Música Oferecimento Cicred, gente que coopera cresce Olá Márcio, olá você de casa, isso mesmo, a gente retornou das férias e estamos aqui com a previsão do tempo para quem se liga na TV informativo, para toda a região centro do Rio Grande do Sul e nosso querido Vale do Taquari E nesta terça-feira o sol, que agora está na nossa cara aqui nesse momento, nos aquecendo continua firme nesta terça-feira, mas com temperaturas muito próximas de zero, muito baixas ao amanhecer E essas temperaturas mais baixas devem continuar assim pelo menos nos próximos dias Toda essa semana a previsão é de uma semana de tempo seco, mais uma de tempo seco mas também com temperaturas baixas ao amanhecer e a terça-feira não foge disso O dia começa bastante frio, com quase nada de vento e sol a pino em todo o Vale do Taquari Vamos ver agora no mapa como é que ficam as temperaturas desta terça-feira Em Lajado o dia começa com 6 graus e a máxima chega aos 22 graus Em estrela, muito sol também nesta terça-feira, mínima de 6 e máxima de 21 graus nesta terça em estrela Este foi então o Boletim do Tempo, a gente retorna agora sempre, né? Depois, na próxima edição do programa, aqui para você que se liga na TV Informativa Até lá Oferecimento Cicred, gente que coopera cresce